Cerca de 170 mil agricultores familiares cultivam produtos orgânicos, sem agrotóxicos e com sustentabilidade ambiental. A meta do governo é dobrar o número de produtores que recebem o apoio do programa Brasil Agroecológico. O produtor Valdir seguiu o caminho dos pais e dos avós e se tornou um pequeno agricultor. Hoje ele cultiva cenoura, beterraba, mandioca e frutas na propriedade de 8 hectares com a família. Todos os produtos são orgânicos, sem agrotóxicos, com adubo natural. A diferença do orgânico é que ele é um produto sem agrotóxicos, sem química, sem nada. É um produto que totalmente é pura saúde, né? Nós plantamos praticamente saúde. Além de vender em mercados, o Valdir comercializa os produtos junto ao programa de aquisição de alimentos do governo federal. O PAA, que entrega os alimentos para a rede pública de assistência social e também em feiras de divulgação e comercialização de produtos agroecológicos. Como garantia para os consumidores, os produtos devem ser certificados para serem vendidos como orgânicos. A mudança para o cultivo de orgânicos aconteceu depois de muitos anos que o seu Valdir plantou usando agrotóxicos e pesticidas. Mas sem os aditivos químicos, o seu Valdir diz que os produtos crescem assim, mais fortes e se tornam mais saborosos. E ele consegue ganhar mais com a venda dos alimentos. Eu plantei um morango aqui, a minha menina foi colher minha menina de 5 anos e ela não sabia se comia ou se colhia. Então é tudo de bom. E o governo federal vem incentivando que cada vez mais agricultores familiares como o Valdir façam a transição para a agroecologia por meio do programa Brasil Agroecológico. Além de estimular a produção orgânica, a ideia é que os agricultores aproveitem o máximo do solo, aplicando conceitos de sustentabilidade ambiental, como a variedade de culturas e o replantio de espécies nativas. Tudo passa pela assistência técnica aos produtores e pelo acesso a mais tecnologias. São 10 ministérios hoje que compõem o Plano Nacional de Agroecologia. Esses 10 ministérios possuem política pública que fortalece essa prática produtiva. Então o grande objetivo desse primeiro plano é a gente fazer a articulação e integração de todas essas políticas. Onde o agricultor pode se apoiar no processo de desenvolvimento e fortalecendo o seu sistema de produção. Criado em 2013, o Brasil Agroecológico prevê investimentos de quase 9 bilhões de reais para o fomento da produção sustentável de agricultores familiares em 3 anos. Já foram aplicados cerca de 1 bilhão e meio de reais. Aproximadamente 170 mil agricultores familiares já tiveram acesso à assistência técnica por meio do programa. E a meta é dobrar esse número nos próximos anos. A nossa grande intenção dentro desse plano é fazer uma grande rede de agricultores e agricultoras familiares. De que forma que a gente possa visibilizar esses agricultores e fazer com que as nossas políticas hoje que dão estrutura para o desenvolvimento da agricultura familiar é tomar corpo e tomar cada vez mais densidade de forma que a gente possa ter cada vez mais agricultores e agricultoras nesse processo de produção.